Bom, voltamos aqui com a Irina Para falar um pouco mais sobre a mulher na tecnologia Temos muitas histórias ainda para contar Então, Irina, vamos lá voltar ao nosso palco E aí eu queria andar um pouquinho aqui para outro lugar aqui Que você também é uma grande líder Falar um pouquinho sobre conhecimento Do que a gente trocou Você falou um pouco que você tem um trabalho voluntário Não quero dar spoiler Vou deixar para você contar aqui um pouco Porque multiplicar conhecimento é muito importante E aí eu queria ouvir um pouco do que é Como é que funciona O que você faz ali, de onde veio a ideia Abrir um pouco para você Sim, então, a gente tem sim Sou eu e mais dois professores Um professor é especialista em iluminação Diretor de fotografia O Walter Zucchini Aí nós temos o Felipe Moreira Que é professor de áudio E eu que tomei a parte de vídeo, né A equipe que a gente treina Eles já trabalham no SBT São pessoas que trabalham na operação Normalmente eles trabalham com áudio Com iluminação Com auxiliar de cabo E o que é Qual a ideia do treinamento? Enriquecer essa pessoa de conhecimento técnico De um modo mais amplo Eu tive um caso de um aluno Da primeira turma Nós já estamos na terceira turma E isso é ótimo, né? Já vamos para a terceira turma São 30 pessoas praticamente formadas E na primeira turma Foi muito interessante Porque quando eu entrei na parte de lentes A parte óptica para a turma Um dos colegas que trabalha com microfone Operador de microfone Ele levantou a mão E falou para mim assim Irina, eu estou chocado Então quer dizer que a vida inteira O pessoal trocava as lentes do estúdio E eu tinha que sair do meu lugar E eu não entendia por quê Por que eu tinha que sair do meu lugar? Agora eu sei É porque a lente aumentou o campo de visão E estava me mostrando E uau Quando eu ouvi aquilo Eu falei Uau Essa pessoa Que importância que tem para ela Porque ela já trabalha E ela não sabia Ela não sabia Ela não entendia Porque ela entendia do seu trabalho Mas quando a gente apresenta ao todo A cena Como ela funciona Com todas as interações É uma riqueza É uma segurança Que o colaborador ganha Que não tem preço E fora que ele fica apto A contribuir De maneira Fora da Cade De alguma maneira Ele pode ter uma ideia Ele pode ter uma contribuição Até mesmo Para ajudar um colega Numa outra área Que está um pouco mais Atarefado E até mesmo Para ele sair daqui Porque o conhecimento É para a vida Então uma hora Ele está fazendo um trabalho Fora Ele está fazendo um evento familiar Ele tem todo esse conhecimento Para enriquecer É muito gratificante A ideia A ideia é essa A princípio A gente dá condição Para o colaborador Que já está na área De enriquecer o seu conhecimento Se tornar efetivamente Um profissional audiovisual Completo Ele vai ter noções De áudio De vídeo De iluminação E dentro da cena Ele vai se sentir Muito mais confortável Muito mais seguro E isso vai refletir No trabalho dele Para a empresa Para mim Para os demais colaboradores Com certeza E é interessante Porque é muito específico O nosso conhecimento Na área da TV Entretenimento Mídias como um todo E a gente está Na melhor escola Que é dentro De uma grande emissora Do Brasil Com os melhores recursos Exato Com certeza Maravilhoso E aí assim A gente já está conhecendo Um pouco mais da Irina Pouco aqui No nosso bate-papo Você é uma mulher Fenomenal Um prazer falar com você Queria abrir Para você fazer Uma mensagem final Para o pessoal Que está nos assistindo Bom Então Eu gostaria de dizer Que para as meninas Tenham fé Na capacitação A capacitação Ela é determinante E depois O nosso mercado De TV Ele está evoluindo Ele está evoluindo Puxado até Pela própria Evolução tecnológica Isso significa Mais oportunidades Né Se você estiver Capacitada Mais oportunidades E não posso Deixar de dizer Também Por outro lado Esse é O lado Irina Né É que Sabe aquela máxima Lá de Mãe Estou na TV Então Quando a gente Está Na TV Do lado De trás Das câmeras Numa área técnica É A satisfação De você Entregar De você imprimir Principalmente Agora vou falar de mim Né Mulher Imprimir A minha A minha assinatura Imprimir A digital Feminina No trabalho Que outras pessoas Vão ver A satisfação É como se eu fosse Artista principal Né Então é lá Mãe Estou na TV Mesmo Sentimento é esse Então Eu faço aqui Um convite Para que As meninas Pensem na TV Na hora de dimensionar Suas carreiras Pensem em um carinho É uma área Que está Está evoluindo Muito E não vai parar Não vai parar Mais Sem entrar Muito Na parte técnica Né Acreditem em mim E é isso É essa mensagem Acreditem Na capacitação E acreditem Na área Na TV Na área mesmo Do broadcast E você falou um pouco ali Como se você fosse A estrela Grande artista Considere Vai ser uma parte Muito importante No processo Não se esqueça disso E aí mais uma vez Muito obrigada Irina Pela sua participação Aqui no Site Experience Academy Fechamos aqui Mais um vídeo Da trilha De pessoas ao centro Com foco em diversidade E hoje nós abordamos O tema Tecnologia Coisa de Mulher Sim Junto aqui Com a Irina Obrigada E até a próxima